Oi gente, tudo bem? Bom dia pessoal! Amores, eu vim aqui trazer mais uma receitinha no canal, tá? Hoje eu vou fazer, pessoal, um sarapatel pro almoço. Aqui é sábado hoje, tá gente? Em Salvador. Aí eu vou fazer um sarapatel muito gostoso. Aí eu vou ensinar o meu jeito de fazer, tá pessoal? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes, tá? A água, já botei a água pra ferver, né? Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Vou desligar, né? Desligar aqui, que eu vou jogar ali pra ferventar. Ó gente, o que vai ser usado aqui nesse sarapatel aqui, os ingredientes. Tá vendo? Vou usar alho, aqui tem cinco dentes de alho, mas é pequenininho, tá? Se você for usar alho grande, basta só dois dentes. Como é que é pequeno, eu tô usando cinco. Vou usar pimenta, né? Pimentinha. Quem não gosta de pimenta, não coloca, tá? Aqui é o que eu gosto. Cebolinha. Aqui eu já descongelei, tá descongelada. Coentro também, tá vendo? Cominho. Corante. Corante. Sal. Usar vinagre. Vou usar extrato. Vou usar óleo. E aqui, amores. Tomate, cebola, pimentão. Né? Aqui, pessoal, é um pimentão grande. Aí eu coloquei a metade dele, tá? Vou mostrar aqui a vocês o restante aqui que eu vou usar. Limão, pessoal, pra colocar no sarapatel aqui, que é pra poder limpar ele, né? Ele já tá limpo, né? Ele já veio limpo, mas eu coloco limãozinho pra poder não ficar aquele cheirinho, né? E, gente, aqui tem três limões, viu? Aqui, amores, ó. E ele veio no pacote, comprou no açougue, entendeu? Tem um quilo de sarapatel. Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu vou colocar o limão pra depois colocar a água e ficar revendo. Aí eu vou deixar um pouquinho de molho, enquanto eu faço ali os temperos. Não. Tá, hein, amores, ó? Vamos botar o sarapatel. Aí. Aqui já tá prontinho pro consumo. Aí eu vou só jogar aqui o limãozinho. Mas antes de jogar o limão, gente, eu dou uma lavadinha. Eu lavo um pouco. Cada um tem um jeito de fazer, tá, pessoal? Vou lavo aqui só um pouquinho pra poder não... Não. Cadê aqui um pedacinho? Já tá limpa, viu, gente? Pronto. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou... Jogar o limão, ó. Jogo bastante limão, gente, pra poder... E não ficar com esse ranço. Esse sarapatel não veio com sangue, não, tá, pessoal? Quem gosta com sangue, aí coloca sangue. Pra mim, aqui tanto faz. A gente consome tanto com ou sem. Os primeiros limões são todos. O último... Tem gente que coloca mais limões, tá, gente? Mas aqui, pra mim, é o suficiente. Dá tranquilo. Pra lavar ele e não ficar com esse cheirinho que ele deixa. Se a pessoa não colocar o limão. Aí ele fica com um rançozinho. Ó. Eu gosto de usar, pessoal, um sarapatel daquele que é do meninico. O povo diz que não é sarapatel, não. Mas pra mim... Aquele ali vem bem pequenininho, bem cortadinho. Esse geralmente vem assim, grande. Às vezes eu corto os pedaços, entendeu? Dá até pra fazer assim, ó. Diminuir. Ah, acho que eu vou fazer isso. Gente, antes de eu jogar água, vou fazer esse vídeo. Tô achando muito grande. Eu gosto dele menor. Que ele rende mais ainda. Eu vou cortar os pedacinhos dele aqui. O tanto que eu puder. Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, eu voltei. Ó. Tá vendo? Cortei tudo, gente. Demora, mas valeu a pena. Tá vendo? Agora ficou do jeito que eu gosto. Pequenininho. Às vezes acontece, eles vêm pedaços assim, grande. Aí eu tenho que fazer isso, ó. Aí agora, gente, vou botar ele aqui de volta. Deixar aqui como tava no limão. Vou jogar já água quente agora. Deixar aí um pouquinho só. Enquanto eu vou fazer o tempero. Eu vou picar, pessoal, esse tempero. E aí eu vou bater no liquidificador. Porque como eu disse a vocês, né? A maioria do meu tempero eu uso prato. Uso machucador. O alho não. O alho eu vou pisar normal. Porque às vezes o liquidificador não passa, né? Aí o alho eu vou pisar normal. Mas aqui eu vou picar ele e aí eu vou bater no liquidificador. Aí depois que eu picar a tal, aí quando vier aqui eu vou escorrer. Pra tirar essa aguinha. E aí, daqui a pouco a gente se vê. Oi, amores. Voltei. Vou mostrar vocês aqui, tá? Que eu já adiantei bastante. Ó, pessoal. Já piquei aqui os temperos. Que eu vou bater no liquidificador. Porque pro sarapaté eu tenho que bater. A pimenta aqui, gente. Eu vou bater já junto. Eu coloquei aqui na água, né? Pra poder hidratar. Aqui como ela é pra dar o gostinho, né? Eu esqueci o nome. Ai, pimenta acho que é de cheiro, né? Esqueci o nome, pessoal. Aqui é só quando tiver cozinhando normal eu jogo, entendeu? Já piquei, já bati aqui, ó, gente, o alho. Agora eu vou começar a colocar os ingredientes. E aqui, amores, ó. Escorri, tá vendo? Vamos aqui, vou adicionar os ingredientes pra bater. Pimenta de cheiro, pessoal. Não lembrei. Ó. Eu vou misturar, vou retirar. Aqui a cebolinha. Aqui é, amores. Misturei aqui um pouco de água. Porque eu vou botar água também, né? Tem que bater aqui com água. Vou pegar aqui pra vocês verem. Pegando aqui a água. Colocar um pouquinho de extrato. Só um pouquinho. Um pouquinho de corante. Cominho. Vinagre. Um pouco de sal. Só um pouquinho, porque eu já coloquei sal no alho. Eu pisei ali o alho com sal. Agora, gente, vou bater. Pronto, gente. Já bati aqui. Botar o óleo, que já tá quente aqui a panela. Deixa eu baixar aqui, que eu vou misturar o tempero no sarapatel. Essa bacia aqui, amores. Só usa só pra carne, viu? Essa aqui é só pra botar a carne pra descongelar e pra fazer essas coisas. Aí, gente, ó. Misturei. Lembrando, pessoal, que eu já bati a pimenta junto com o tempero, viu? Só a pimenta, só essa daqui, ó, que é de cheiro, ela vai ser no final. Quando estiver cozinhando, tal. Estiver no meio do cozimento, eu jogo. Pronto. Deixa eu trazer vocês pra cá, que eu vou jogar na panela ali. Tá bem... Tá aquecendo, amores. Ei, lasqueira. Olha o óleo como tá. Ó. Ó. É agora, gente, eu vou deixar ele cozinhar. Vai lavar aqui um bom tempo cozinhando. Eu poderia fazer na panela de pressão, mas eu quero fazer assim. Uma vez, eu acho que eu já fiz na panela de pressão. Uma vez. Acho que já tem uns dois anos, pessoal, que eu fiz na panela de pressão, ou é um ano. Mas hoje eu quero ele na panela normal. Então vai demorar um pouco aqui o cozimento. Aí vai ferver até cozinhar. É quando ele estiver praticamente cozido. Aí eu venho com vocês, tá? Oi, gente, ó. Tá no ponto, viu? Ó, amores. Desligar aqui. Entra, não ficou? Eu acho que com pouquíssimo caldo, pessoal. Ó, tá vendo? Tá ótimo aqui. Eu acrescentei mais pimenta, porque aquela pimenta eu achei pouca. Aí eu coloquei mais. Aqui tá a pimenta de cheiro. Aí agora eu vou trazer pra cá, pra vocês verem. Já botei aqui o arrozinho no prato. Aí eu vou pegar aqui o sarapatelo. Muito bom. Vou botar aqui, pessoal. Agora a pimenta ficou no ponto, gente. Ficou do jeito que eu gosto. Bem ardendo. Tá quente, viu, gente? Mas sabe como é, né? Eu gosto de comida bem quente mesmo. Gosto dela bem quente. Ó. Maravilha. Muito bom. Aí aqui, pessoal, eu vou jogar farinha, tá? Vou jogar aqui bastante farinha. Fazer uma farofa. Gente, faça em casa. Muito bom. Esse sarapatel, viu? Faz do jeito que vocês sabem fazer. Ou segue esse passo a passo que eu ensinei a vocês, tá, pessoal? Gente, se inscreve no canal, tá bom? Dá uma força aí. Anota aí o sininho, tal, de notificações. Dá o like. Passa pras pessoas que vocês conhecem. Ajuda aí o canal da Baianinha, tá? Sarapatel aqui direto em Salvador, viu, gente? Ó. Vem esse aqui, ó. A gente gosta de comida bastante temperada, tá bom? Gente, um bom final de semana, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu vou sentar aqui que eu vou comer. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez, ó. O sarapatel da Aninha. Olha que maravilha. Muito bom. Tchau. Tchau.